Quando me disseram, vamos na casa do Senhor Eita glória, ó Hoje tá todo mundo aqui, ó Quando me disseram, vamos na casa do Senhor Ai, maravilha Quando me disseram, Domingão é assim, ó Quando me disseram, Domingão é assim, ó Todo mundo indo pra igreja Adorar o Senhor Quando me disseram, vamos na casa do Senhor Alegria, alegria dessas crianças, ó Gente, vai adorar o Senhor Aonde você estiver Hoje, Domingão, dia de adorar o Senhor Na congregação dos santos Nós estamos indo pra igreja Exaltar e glorificar o Deus da nossa vida Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo